Hi Unis, tudo bem com vocês? Estou aqui no meu canal novamente para gravar um vídeo super legal para vocês E essa vez eu estou muito feliz Por quê? Porque gente, hoje eu ganhei E eu estava assim Deixa eu contar uma história para vocês Eu estava aqui em casa, meu pai disse que ia trazer dinheiro para eu comprar Um desse que vocês vão saber E ele deixou esse dinheiro aqui, para eu poder comprar E como é 40, com o Ed Depois eu falo para vocês o que é, né? Aí a gente ia lá Aí meu irmão chegou em casa aqui Eu disse, pede meu pai, me dê o dinheiro para eu poder comprar Meu filho de Gaspina, vamos comprar comigo, por favor, por favor, por favor Aí minha cunha estava com ele, né? Aí ela disse, não precisa Porque eu vi esse aqui na cidade por 20 reais Com um LED e comprei para você Ela pensou em mim, gente Um, dois, três e... Um filho de Gaspina, gente Então vamos abrir Ele vem nessa caixinha aqui Super bonitinho Ele é dourado e tem LED, ó Vou sentir só Ele tem meu lado Super bonitinho Super bonitinho Essa caixinha Eu não gostei Aí, gente Aqui Ele vem mais esse negócio aqui Ele é muito lindo, gente Sério Olha aqui, gente Ele tem essas partes brancas aqui Como ele rola Mas vamos ligar as LEDs, ó Vou mostrar a primeira LED dele Que ele tem três tipos Aí, essa é a primeira Que é a rápida LED rápida Ai, meti minha mão, gente Mas tudo bem Faz a tarde, ai que eu consegui girar Mas, ó, gente Ele é muito lindo Então O segundo chip dele É esse aqui, ó É o... Mais ou menos Aqui, ó Super bonitinho também Dá para se ver Aí Roda Não, chega Vamos para a última A última é bem devagarzinho, ó Tá vendo, gente? Aí, vamos lá Super linda Essa última Gostei Mas da última E da penúltima Então E o próximo É para desligar Então, ó Aí, se Pega assim Aí, tem vários manudos Mas eu não gosto de fazer Porque eu tenho medo De roubar nos mãos Tudo bem Ele é muito lindo Então, gente Foi esse o meu vídeo Espero muito Que você tenha gostado Se vocês têm um desse Ou você já tem mil E sabe fazer essas manobras Deixe aqui nos comentários Se inscreva no canal Dê bastante like Compartilhe com seus amigos Me sigam nas redes sociais E tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau